Tarde Nacional com Luciana Vale. Entrevista. Agora são três horas e quatorze minutos no Tarde Nacional nós convidamos o diretor-geral do Instituto Copeade de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Vicente Ferreira para repercutir conosco a PEC proposta de emenda constitucional três nove cinco de dois mil e quatorze que acabou arquivada na Câmara dos Deputados. A PEC rejeita a rejeição da PEC que permitiria às universidades públicas cobrar pelo oferecimento de cursos de pós-graduação Lato Senso. Vicente Ferreira está conosco ao telefone. Vicente, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui no Tarde Nacional. Vamos compreender um pouco desse processo, Vicente, para o ouvinte que não está muito familiarizado com esse conteúdo. A proposta de emenda à Constituição, ela foi encaminhada à Câmara por força das nossas universidades públicas, preocupadas com a continuidade dos programas de pós-graduação. Como é que começou esse movimento todo? Na verdade, é muito bom ter oportunidade de esclarecer ao público em geral, porque tem sempre muita confusão a respeito. Eu vou tentar ser o menos técnico possível, desculpe se eu acabar sendo um pouco professoral demais, mas daí é a produção. Na verdade, na Constituição de 88, tem um item que fala sobre o ensino e ele diz que um dos princípios é a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos sucessos. E isso, ok, é um princípio constitucional, só que esse princípio, ele sempre gerou uma série de dúvidas se ele se aplica àquilo que a gente chama de cursos regulares da universidade, a graduação, o mestrado, o doutorado, ou se ele se aplica também a todo e qualquer curso oferecido pelas universidades públicas. Essa é uma dúvida, a percepção tanto das universidades quanto do próprio MEC era que não, mas isso sempre gerou uma dúvida de interpretação desse artigo e o que aconteceu foi que um conjunto de deputados resolveu tentar clarificar esse entendimento, ou seja, não deixar margem para um entendimento diverso desse. Foi proposta essa emenda constitucional que acrescentava exatamente uma ressalva nesse artigo dizendo, exceção a essa gratuidade, são para os cursos de especialização lá dos centros. Esse, esse sim. Desculpe, pode perguntar. Esses sim podendo ser cobrados. De acordo com o que a gente considera a autonomia das universidades, quer dizer, cada universidade pode escolher em cada caso o que considera adequado cobrar e o que considera adequado não cobrar. Isso, então, foi respeitado e já estava na Constituição, ou foi... Foi absolutamente respeitado e estava. Era mesmo uma questão de interpretação, porque algumas pessoas, às vezes, até já tendo concluído o curso de especialização, iam à Justiça, ainda vão à Justiça, em alguns casos, pleiteando receber os valores de volta, com base nesse artigo da Constituição. Elas obtêm decisões favoráveis? Não. Isso ganha em algumas instâncias, perdem em outras, e isso agora está para ser julgado pelo Supremo, porque as ações foram progredindo ao longo do tempo, estão no Supremo. O Supremo vai julgar uma ação específica, mas ele já declarou que o julgamento dessa ação vai atingir a todas as outras ações correlatas que correm na Justiça. Como é que ficou essa situação toda após essa votação na Câmara dos Deputados? Na verdade, infelizmente, a gente não conseguiu a segurança jurídica que esperava obter, mas agora a decisão vai ser do Supremo, da forma como o Supremo interpreta esse dispositivo constitucional, se a gratuidade se aplica ou não aos cursos que a gente chama na Universidade de não regulares, porque eles não concedem um título, um grau. Eles são cursos de menor duração e que servem normalmente para a formação profissional de executivo. Sim, sim, sim. Quando vai ser esse julgamento no Supremo? Olha só, existe uma expectativa de que ele vá a julgamento pela segunda turma agora no dia 20, mas a agenda do Supremo é definida pelo próprio Supremo. Então... Quer dizer, uma questão da nossa educação, não formal, obviamente, mas que acabou sendo judicializada, como tantas outras questões no país. Bom, claro que preocupa a COPEAD, né, que tem a sua organização, a sua missão, né, oferecer as oportunidades, né, para vários executivos, para pesquisadores, especialmente na área de administração e negócios. Ameaça um pouco, preocupa o Instituto COPEAD? Preocupa bastante, né, não só o COPEAD, mas uma série de áreas da ciência. Quando a gente pensa em administração, economia e engenharia, são áreas em que a pesquisa se alimenta do contato dos pesquisadores com, digamos assim, os praticantes, não é isso? E esse contato, normalmente, ele não se dá nos cursos regulares, quando essas pessoas estão sendo formadas nas suas profissões. Ela se dá exatamente nesses cursos de menor duração, que são os cursos de lá do centro. Ocorre que a universidade não possui em seu orçamento recursos para oferecer esses cursos gratuitamente. E pensar em qualquer aumento de gastos no setor público atualmente é um devaneio. Claro. Então, o que muito provavelmente vai acontecer é, se o Supremo tiver a interpretação de que a gratuidade deve ser aplicada também para esses cursos, é que esses cursos vão deixar de existir. É uma situação que pode se reproduzir, né, país afora, obviamente, né, para todas as universidades públicas que hoje oferecem esses cursos Lato Censo. Aqui no, na UFRJ, um Instituto Copiado de Administração, tem cursos de mestrado, doutorado, o que mais? E esses cursos de Lato Censo, mestrado e doutorado, são inteiramente gratuitos. Sim, sim. E são, em certa medida, cofinanciados por esses cursos de Lato Censo. Por exemplo, o nosso mestrado em administração, ele vem consistentemente sendo listado pelo Financial Times como um dos PEM melhores do mundo. E ele é integralmente gratuito. Por que que tu consegue ser listado entre os PEM melhores do mundo? Por quê? Existe toda uma infraestrutura de pesquisa associada a esse curso, que é financiado pelas receitas geradas nos cursos de formação executiva. Uhum. Que... ...de existir, certamente nós teremos, perderemos o acesso a esse recurso, e aí, muito provavelmente, o que a gente espera é que, em pouco tempo, esse curso perca a sua força e a sua relevância. Não existe mágica. A gente trabalha bastante, mas, sem você ter acesso a questões como base de dados, de financiamento à pesquisa, não tem como você manter um escrito Censo pujante a nível internacional. Você teria uma ideia de custo para a universidade em torno desta especialização? Olha só, eu posso te dizer, nós estamos falando, só no caso do COPEAD, de alguma coisa da ordem de seis milhões de reais por ano, que são dinheiros que o governo não gasta para manter a infraestrutura do COPEAD e que o COPEAD obtém por meio da oferta desses cursos de lado Censo. Sim, sim. Eu estou abrindo aqui a página do COPEAD, o Instituto de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já com um banner bastante, né, informando aqui que o Financial Times, uma importante publicação norte-americana, né? Inglesa. Inglesa, Financial Times é inglês. Incluiu, pela segunda vez consecutiva, o MBA executivo do COPEAD como um dos 100 melhores do mundo no ranking 2015, né? Isso, isso. E aí, o que que acontece? Esse MBA é o curso pago, tá? A gente tem também, ao longo dos anos, uma série de inclusões do nosso curso gratuito. O que a gente nos dá muito orgulho, porque a gente é a única escola da América Latina que conseguiu ter os dois cursos, tanto que é totalmente gratuito, quanto que é pago, listado nas suas respectivas categorias entre os 100 melhores do mundo. Ah, é, e a gente é uma escola pública, nós somos uma unidade da UFRJ. Então, isso mostra, assim, que é possível um financiamento adequado ao ensino público gratuito de qualidade internacional. Ah, esse é um modelo que existe há 35 anos aqui no COPEAD e que agora, a depender da interpretação do STF, pode deixar de existir. É, a gente vai ficar aqui apreensivo, né, em relação a essa, ao julgamento, a apreciação dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, para saber como é que vai se dar a, enfim, a formação, né, tão importante, né, dos executivos na área de administração, de negócios, de engenharia, de economia, né, como você citou aí, que estão hoje na ponta, né, das grandes corporações, enfim, dos grandes grupos internacionais também, aqui no Brasil. É uma pena, é uma pena perder esse nicho aí, perder, principalmente, a possibilidade de trazer para institutos como o COPEAD, da UFRJ, a, essa formação de excelência, né, de qualidade. Bom. Exatamente. E, e, só, só para destacar, né, uma formação que é acessível a todos, porque como o curso de mestrado, tá, é gratuito, tá, e ele, ele pode ser acessado por um concurso público por qualquer pessoa, na verdade, o que a gente faz aqui é um processo que a gente tem muito orgulho, que é conseguir com que organizações como Shell, IBM, Oracle, que trazem seus executivos para serem treinados aqui, financiem para pessoas que não têm esse poder aquisitivo, através do mestrado, o acesso a essa mesma educação e administração de altíssima qualidade. É isso, você traduziu tudo agora. É, o acesso, né, a garantia do acesso ao ensino de qualidade. É, a gente acredita que esse modelo de financiamento é um modelo vencedor e que ele deveria, na verdade, tá sendo replicado em outras escolas. E não ameaçado. E não agora, eventualmente, proibido. Ameaçado, né, tá certo. Vicente, é, a gente fica nessa expectativa realmente em torno da votação e da interpretação, né, que os ministros do Supremo vão dar a matéria. Desejando que haja possibilidade de reverter ainda, né, essa ameaça. Nós somos muito esperançosos em relação a isso, até pela forma como, historicamente, o Supremo julga esse tipo de causa, né. Quando há questões de interpretação, o Supremo, ele sempre vai, além da questão legalista unicamente, mas do interesse da sociedade. Nós realmente acreditamos que nós aqui defendemos esse interesse da sociedade. Tomara que, né, que eles ganhem essa compreensão também. Vicente Ferreira, diretor-geral do Instituto Copeade de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui no Tarde Nacional. Obrigada pela entrevista, Vicente, e que haja luz no fim do túnel, hein. Amém, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade de falar pro seu público. Obrigada a você pela participação. Um abraço grande, Vicente.